Sim gente, chegamos. Veja só, complicado, começou a chover, mas é a natureza, né? Isso faz parte. Aqui é lotada de pessoas, o pessoal gosta demais de vir aqui, principalmente visitar aqui a igrejinha. Começou a chover, gente, estou aqui, cheia na chuva, né? Deixa a chuva passar para ela poder chegar lá na igrejinha. Eu fui no mar, eu fui no mar. Veja só, como é movimentado. É mar, fi, aqui é mar. Vai lá no mar. Dessa forma que fica, gente, quando está chovendo, você que está resolvendo vir aqui ao Pernambuco, você vir de ir a chovendo vai ficar assim, dessa forma. Para você estar tirando foto, realmente não vai ficar muito, muito legal a imagem, né? Cadê o senhor? Graças a Deus. Vamos lá. Chegando aqui na igrejinha. Igrejinha top. E no caso, gente, é a Capela de São Benedito, o ingrejinho dos carneiros. Top, ela. Ela é propriedade privada. O ingrejinho do carneiro foi erguida pelo Visconde de Rio Formoso, um dos primeiros proprietários das praias dos carneiros. Está vendo só que legal, gente? Então, o mais importante, o nome dela é por causa da família dos carneiros, né? É o José Henrique Carneiro, o proprietário da linda igreja. A distância, gente, do Recife até aqui, no máximo, uma hora e cinquenta e um minuto, noventa e oito quilômetros. Depende da via, né? Que não, obrigado. Valeu. É quanto a capa? A capa está de 15, meu bacão. 15, né? Valeu. Valeu, hoje não. Hoje não. Valeu, meu parceiro. É, trabalho. De onde é a empresa turista? É, do Recife. Porra de Galinha, é? Não, valeu lugar aqui, de Pernambuco. Ela trabalha com turismo? Trabalha. Eu sou o cara aqui. E é, né? É. Beleza. Associação de Tamandaré Rio Formoso e São Rio de Janeiro. Sou vinte turista, sou pescador e sou marieiro. E é, beleza. Parceiro de baixo e baixo, é o Viaria Silva. Viaria Silva, né? Estou no Instagram, estou no Facebook. Beleza. Aí, ó. Não tenho contato, não, né? Está lá no meu Instagram. No meu Instagram. Pode falar. Eu sou a menina, então é o prazer que queira me procurar, fazer um passeio em Prados Carneiro. Está aí o teu Instagram? Eu tenho um passeio de lancha e barco. Instagram? Meu Instagram é Gari Silva. Gari Silva, né? Facebook, WhatsApp. Beleza. E o meu WhatsApp para contratar um passeio de lancha ou barco aqui em Prados Carneiro é o 081-993-24-0618. Eu faço o melhor passeio de lancha e barco daqui da Praia dos Carneiro, em Tamandaré e Pernambuco. Beleza. Valeu. O paraíso é aqui. Valeu. O canal é Givanilson Berg. O canal. Eu não tenho o canal não, cara. É o meu canal no YouTube. Pronto. A questão é se você pegar os vídeos que eu estou com ele no Instagram. Não sei se você consegue salvar. Não, não posso não fazer isso, não. Estou com um agora. Vou ficar em casa. Vou ter que botar para o pessoal ver lá. Dos bancos de arredo, gente que está lá. Sim. Os pessoal estão sentados lá e gravando. Aham. A mais de 7 minutos e 20 segundos. Aham. Beleza. Valeu. Deixa eu olhar para o olho lá. Isso. Beleza. Bora. Só que lindo, gente. Toco demais essa igreja. Muito linda. Mas é que o Nordeste é assim, né? Está chovendo, de repente começa a fazer sol e assim vai. Dá para você curtir. Depois eu vou tomar um banho aqui, de frente da igreja. Tirar aquela foto também, né? Eita, que lugar surpreendente, meu filho. Realmente o acesso aqui não é tão fácil não, vizinho. O acesso aqui tu vai ter que pagar. O estacionamento tu paga 20 reais. Até perto tu vai ter que pagar 20 reais. Isso que é o complicado. Tive as informações nem falado para mim. Eita, agora é de graça. A chastra agora é de graça. A degustação é de graça. A degustação é de graça. Ter a foto sozinho aqui é uma coisa impossível. O dia, final de semana. Final de semana é impossível. Ter a foto final de semana na igrejinha sozinho. Hum, é impossível. A gente só daqui não dá para nem ver, gente. As as casinhas que tem lá atrás, não dá para ver. Agora fica bem diferente quando dá um dia de chuva. Sozinho aqui. Então e a gente só tem opinions. E aí pessoal, tudo certinho, Bego está aqui, Praia dos Carneiros, lugar lindo Espetacular, Bego, recomendo você, que é do outro lado, nesse momento, está assistindo aqui o canal, vim conhecer esse paraíso, né, várias pessoas da sua família, algum conhecido seu, já veio aqui visitar, e você, venha-se embora visitar esse paraíso, não vai se arrepender, olha essa coisa que está linda, linda demais, top demais, estou adorando, só o preço de água, né, varia muito, tem lugar aí que é 3 reais a água, tem lugar que é 2, tem lugar que é 6 reais, uma Rane que tu pode comprar, tem lugar que é 6, tem lugar que é 10 reais, dependendo do outro lado, você vai comprar, olha lá, que linda, é muito bom, começou a chover, mas não podemos reclamar, né, que maravilhoso aqui no Nordeste, está chovendo, você menos espera começar a fazer sol, isso que é o legal, muito bom demais, olha lá, ali está ali da igreja, da igreja dos Carneiros, realmente eu fiquei surpreendido, eu cheguei aqui, sempre vi assim, nas fotos, cheguei aqui, eu amei, legal demais, muito linda, muito linda, mas fazer a restauração nela é melhor ainda, aqui no caso, já vi que precisa de uma restauração, de uma pintura, assim, se tivesse sempre aí fazendo era uma restauração nela, 3 em 3 meses, assim, na minha opinião, né, ficaria muito legal, ficaria sempre assim, dessa forma, ficaria mais bonita, né, a cor da igreja, né, aqui é fila, vi, olha só, é fila, é fila, é fila para tirar foto, eu também vou tirar minha foto, sinceramente, vou tirar minha foto, quando ele fica se apitando, gente, porque eles vão não sair, fica assim, apitando, gente, porque eles vão não sair, fica assim, apitando,